Como é difícil encontrar celulares bons e baratos como esse daqui? Esse aqui é o Infinix Note 11 Pro. Olha, depois que você ver tudo que ele tem de bom, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que é um baita de um celular. Então, bora pro vídeo. Olha a Xiaomi que se cuide, porque a Infinix está trazendo os celulares realmente de um conjunto técnico muito bom e por um preço muito competitivo. Esse daqui mesmo, que é o Infinix Note 11 Pro, tem um conjunto técnico excelente e só pra começar, né? Se liga nessa tela. Essa tela aqui que você está vendo é uma tela de 6.5 polegadas. É um tamanho de tela muito acima da grande maioria dos celulares. E o melhor, com um preço mais em conta que é o que todo mundo gosta. Além de grande, ela é uma tela com uma qualidade de resolução muito boa, porque aqui nós temos uma tela Full HD Plus e que trabalha numa velocidade de 120 Hz. Olha só como a velocidade é muito bacana, não somente para jogos, mas também aquela experiência legal em vídeo. Só pra você ter uma ideia, vou entrar aqui na questão de tela. E olha só, eu posso deixar na velocidade de deslizamento rápido ou até mesmo ultra rápida. É claro que quanto mais rápido você deixa, mais consome de bateria. Mas, poxa, deixa numa velocidade incrível. Olha esse deslizar. É muito show ter um celular com esse tamanho de tela e também nessa velocidade. É um celular grande, bem parrudo. Olha o tamanhozinho da criança, porque 6.95 polegadas não é pouca coisa, né? E se você se atenta, deixa eu abrir aqui um arquivo pra ficar em branco, ele tem pouca borda. Mesmo com uma tela tão grande, eles conseguiram trabalhar muito bem nela. Olha só como é que fica a lente de câmera frontal. Ela é naquele formato de câmera isolada, onde fica a lente realmente na própria tela. Aqui na parte traseira, eu também acho um tanto diferente, mas ao mesmo tempo eu acho bonito esse modelo de celular. Ele tem um modelo num aspecto liso com os degradê, né? E quando eu passo aqui o dedo, embora ele seja liso, dá pra ver que ele é fosco, mas não tem textura. Mas é um fosco bem legal, por mais que eu vire aqui ele, você vê que ele não traz um reflexo. Apenas realmente aparece a luz, porque quando bate a luz ele vai ficar um pouco mais claro. As lentes de câmeras dele, eu dou mais destaque mesmo para aqui a sua principal de 64 megapixel. Ela é tão show de bola que olha só, vou tirar uma foto aqui para você ver da planta. E olha que bacana, deixa eu tirar o flash. O flash estava aqui ativado por causa dos outros vídeos que eu estava aqui fazendo. Se você quiser até saber mais de outros vídeos que eu fiz do Infinix Note 11 Pro, se inscreve no canal, entra nele e dá uma olhada que rapidinho você encontra muitos outros conteúdos. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Eu quero tirar aqui uma foto da câmera e olha o que aparece aqui para mim. Eu tenho a funcionalidade do iCam. Esse iCam é a inteligência artificial, no formato de câmera. E quando eu tiro aqui foto nele, como é a qualidade da imagem. E quando eu coloco aqui no zoom, olha que bacana. Eu não vou tentar tirar foto da planta em si, porque não vai aparecer tanto. Mas olha só, eu consigo dar um zoom de até 30 vezes, como você consegue ver aí na tela. Claro que nos 30 vezes a qualidade não vai ficar muito boa, mas existir essa possibilidade é bacana num aparelho. Essa câmera aqui, ela é de 64 megapixels. E até em ambientes noturnos, ele consegue tirar uma foto agradável. Vai estar aparecendo uma foto agora para você do antes e do depois, com e sem o modo noturno. E você vai perceber que até mesmo sem a funcionalidade do modo noturno, a imagem fica bem legal mesmo no ambiente com pouca luminosidade. E ter aqui a inteligência artificial também ajuda para eu conseguir, por exemplo, eu venho aqui agora com a foto já tirada e vou vir aqui na área de lens. Olha só, quando eu entrar aqui na área de lens, ele vai tentar aqui procurar imagens semelhantes com essa que eu acabei de tirar. E eu não preciso baixar um aplicativo para isso. É tudo de forma nativa no próprio aparelho. Outro tipo de plantinha. Essa daqui, na verdade, é praticamente a mesma coisa, só que num outro recipiente. Então, é algo bem legal de você ter já no celular por um precinho bem legal. E ele ainda traz também uma bateria de 5.000 mAh, o que dá para você utilizar um dia inteiro até jogando, sem problema nenhum. E o seu processador é o Helio G96, que é um processador bem legal. Se a gente levar em consideração o preço que ele é, vai te atender legal não somente em jogos, mas nas funcionalidades do dia a dia. Sem contar com sua RAM, porque aqui, conforme mostra, na caixa, nós temos 8 GB de RAM presente. Ainda tem a possibilidade, com a funcionalidade que temos aqui dentro. Olha só, essa funcionalidade aqui, que é a função da memória. Eu posso adicionar de 2, 3, até 5 GB de RAM. Ficando aqui com o total, se eu colocar 5, ao invés de 8 GB de RAM, 13. É muita coisa, rapaz. É muito espaço, não só para jogar, mas também para deixar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. É possível aqui com o Infinix Note 11 Pro. Vamos até fazer um teste em jogos, vamos ver como é que ele fica. Olha só, coloquei aqui até no jogo já para você ver. Coloquei aqui o Asphalt 9, que é um jogo bem bacana, até mesmo para a gente ter uma noção com relação às cores, né? Porque o contraste nesse jogo, ele é bem grande. E olha como é que fica. Poxa, fica muito show jogar aqui no Infinix Note 11 Pro. É claro, como eu falei desde o início, não estamos falando aqui de um processador top de linha, nada disso. Estamos falando de um processador bacana, se comparado a muitos outros modelos, que não vêm com o mesmo tipo processador pelo preço, né? E aí dá para você curtir de boa, ainda mais com uma tela grande como essa. Até deixei um somzinho um pouco alto para você ouvir como é que fica. É um somzinho bom também, embora seja mono, é um somzinho bom. Então, dá para você aproveitar muito legal aqui o Infinix. Deixa eu sair aqui agora do jogo e te mostrar outras funcionalidades que temos aqui também. Eu posso, através do Infinix, sem nenhum tipo de aplicativo nem nada, eu posso aqui, por exemplo, deixa eu rolar aqui para baixo novamente. Opa! Eu posso gravar a tela, como mostra bem aqui, fazer gravação de tela. Só clicar aqui, ele já vai até mostrar para mim, com som ou sem som. Colocar sem som e vai iniciar o temporizadorzinho aqui. E vai iniciar agora uma gravação. Vou parar para não continuar. E já posso ver depois a gravação que eu fiz. Infinix, posso colocar o modo de jogo. Até eu deveria ter deixado essa função ativada quando estava ali com vocês, que vai melhorar a experiência, até mesmo um pouco o desempenho, se mexer nas configurações avançadas. Eu posso transmitir a tela de forma nativa, sem precisar baixar nenhum aplicativo nem nada. Só eu clicar aqui, tudo que estiver próximo de mim, que possa ser streamado, possa ser compartilhada a tela, vai ser possível eu fazer aqui diretamente pelo Infinix. São muitas outras funcionalidades que temos aqui, mas só por aí você já consegue ver que é sim um celular muito bacana. E, poxa, o preço dele, nos nossos grupos de ofertas, por exemplo, ele já chegou a R$ 1.050, que é um preço excelente. É claro que era comprando pela AliExpress, que vai ter um pouco de taxa, ficando aí no máximo, talvez uns R$ 1.300. E, nessa configuração, dificilmente você vai encontrar um outro aparelho nessa mesma faixa de preço que consiga ter todos esses componentes. 8 GB de RAM, dando um total de 13, uma câmera que tira uma foto legal, não somente de dia, mas também à noite, que você consegue ainda também ter uma bateria bacana e com uma tela de 6.95 polegadas. Acho o Infinix Note 11 legal, eu também achei. A Xiaomi tem até que ficar de olho, porque a marca está se saindo muito bem e por um preço muito mais em conta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, quero ver a sua participação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.